Alô Depois de tudo que você me fez Já tem um tempo que você não faz parte da minha vida Quando me deixou, a passagem era só de ida É muita cara de pau na sua parte e querer voltar Quem mandou você se aventurar? Se aventurou e perdeu o lugar É muita cara de pau na sua parte e querer voltar Quem mandou você se aventurar? Se aventurou e perdeu o lugar Olha quem tá ligando Nem tô acreditando O que te deu pra me procurar Você não tá achando que eu ainda te amo Depois de tudo que você me fez Já tem um tempo que você não faz parte da minha vida Quando me deixou, a passagem era só de ida É muita cara de pau na sua parte e querer voltar Quem mandou você se aventurar? Se aventurou e perdeu o lugar É muita cara de pau na sua parte e querer voltar Quem mandou você se aventurar? Se aventurou e perdeu o lugar 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 Se aventurou e perdeu o lugar